A equipe da prefeitura chegou cedo. Vários caminhões foram usados para retirada de todo o lixo. O trabalho aqui faz parte da ação Goiânia contra o Aedes, que busca limpar casas que tenham focos do mosquito, que transmite a dengue e outras doenças. Nós estamos atuando nas frentes com os acumuladores, os imóveis que estão abandonados ou fechados, terrenos baldios, abertos e fechados. Então nós estamos atuando nessas frentes aí, que são os locais que a gente encontra o maior número de foco do mosquito Aedes aegypti. Esse trabalho já dura cerca de quatro semanas e acontece em toda a capital. Só nessa casa aqui, no setor Urias Magalhães, mais de 20 caminhões de lixo foram retirados. Mas o que mais chama a atenção é que situações como essa existem em mais de 100 casas só aqui em Goiânia. Primeiro a gente tenta, com o agente de combate a endemias, a convencer a pessoa a desfazer desses materiais. E não conseguindo, a gente aciona a equipe psicossocial de cada distrito, de cada região, para fazer um acompanhamento com essas pessoas, ofertar tratamento, internação. Só que na grande maioria eles não aceitam o tratamento. Então a gente chega ao ponto de fazer uma limpeza compulsória. Essas fotos mostram como a casa estava quando os fiscais da prefeitura chegaram. Só aqui foram encontrados 49 focos do mosquito. No local, a limpeza foi feita porque o dono autorizou. Como ele fez uma cirurgia de emergência recentemente e não estava em casa, a prefeitura conseguiu retirar todo o lixo do imóvel sem impedimentos. A ação conta com fiscais da Vigilância Sanitária, Comurg, AMA, GCM, Zoonoses, CEPLAN, entre outros órgãos. Até agora, mais de 37 mil imóveis foram visitados na capital e vários foram notificados. Casas como essa, onde o morador acumula lixo, são um perigo para todos. Não somente por causa do mosquito Aedes aegypti, mas também por conta de outros bichos que podem trazer doenças. A gente pede à população, ao cidadão goianiense, para fazer pelo menos uma vez por semana a vistoria no seu imóvel, proprietário de lotes baldios em Goiânia, fazer a limpeza, porque se não for feita a limpeza, nós vamos estar fazendo a notificação, autuando esse pessoal e vai ser cobrado no ITU do próximo ano ou no IPTU. A ação conta com fiscais da Vigilância Sanitária, com as coisas que podem trazer do mosquito Aedes aegypti,